Caralho, vocês sabiam que a nota de 100 reais Hoje só vale 19 reais Se comparado no início do real Tirando a inflação do período Bizarro né Ou seja, se tu tem um milhão na verdade Tu teria 190 mil Caralho, comi um de 12 pontos hoje Não, eu também queria cara, mas aqui não tem mais Aqui foi assim O podrão era 10 reais 15 reais Podrão era esse preço Aí começou a aparecer esses caras que viraram mestre cervejeiro Aí os caras nessa época Eles viraram Os caras que fazem hambúrguer artesanal Aí pá Caralho, cheio de porra, cerveja artesanal Pão de não sei o que lá Pão que o diabo amassou Cheio de porra né De hambúrguer artesanal E começaram a botar os food trucks deles né Caralho, o hambúrguer era quanto? 50 reais 50 reais Aí o podrão, o cara do podrão falou assim Porra Esse nego tá comprando essa porra 50 reais E nego tá comprando também o meu hambúrguer A 10 reais, 15 reais O que eu vou fazer? Eu vou aumentar pra 30 Aí o cara aumentou o podão pra 30 Todos os food trucks faliram Porque nego não ia ficar pagando 50 reais no hambúrguer E o podrão continuou a 30 Não, eu adoro podrão com maionese O caralho, batata palha Eu adoro esses podrão Podrão pra mim é que mistura maionese e mostarda Daqui a da pior qualidade possível Né Mistura tudo assim no fundo daquele plástico Porra, é bom pra caralho Bom pra caralho X ratão É, é X ratão de Marechal Hermes Caralho, uma vez eu fui comer a batata de Marechal com Todd Puta que o parente passou mal pra caralho Aquela batata, é muito suja Aí tu vê, olha só Olha só como é que tá foda Você 55 reais Se o todão tivesse aqui Seria 110 reais Tá ligado Foi 110 reais em dois hambúrguer, cara 30% do iFood É, pois é, é isso aí É isso aí mesmo Agora, a pandemia Os podrão daqui faliram todos também Por causa da pandemia Fechou Fechou, tipo assim Mudou o dono Alguns fecharam Caraca, eu lembro que uma vez Eu tava com um Todd lá em Saquarema Ela falou assim Pô, cara, em Saquarema Lá no centro tem um hambúrguer Que o hambúrguer é Dois reais Aí eu Aí eu Porra, dois reais Na época Ela é dois reais Isso acho que em 2017 Pô, não acredito, cara Ela é assim que eu tenho lá Caralho, eu fui pro meu ovo Dois reais Caralho, o hambúrguer é muito podre Mas era muito bom Muito bom Não, acho que na época foi cinco reais Acho que tinha aumentado Mas aí nesse mesmo lugar Que vende Que vende Essa porra Tem a casquinha Que vende hambúrguer Ah não, a casquinha Dois reais Caralho, mas é um sorvete Muito gostoso Dois reais, cara Caralho, na última vez que eu fui lá Falei Porra, cara Aumenta esse sorvete Pelo amor de Deus Dois reais é sacanagem Como é que tu vende essa porra Por dois reais Eu não gosto muito De comprar comida No iFood Assim Porque as comidas que eu comprei No iFood Tirando um macarrão Uma parada que tem de macarrão Que eu compro às vezes Eu acho muito Parada de pedreirão Tá ligado Os caras mandam feijão e arroz Pra caralho Feijão e arroz Um bife Bife a cavalo Caralho, mano E eu queria Eu queria aproveitar Mais umas Eu queria comer Umas comidas Diferentes E tal Eu sou um cara Que sou entusiasta Em comida Tá ligado Mas Não tem muita coisa Aqui Toda vez que eu vou Num restaurante Eu fico com medo Que restaurante é caro Pra caralho Aí tipo assim Toda vez que eu tô No restaurante Eu fico bolado De jogar dinheiro fora Né Teve uma vez Que a gente foi No restaurante Eu e o Tô Adão Caralho Sem sacanagem Eu acho que a gente gastou Eu não tô zoando Eu não lembro Se foi duzentos e cinquenta Ou trezentos reais Aí a gente foi Num restaurante E pediu Um restaurante Todo diferentinho Né De youtuber De instagramer Caralho Aí quando ela Deu a primeira Quando a gente Deu a primeira Garfada Assim Deixa eu ver Eu falei Gostou ela Eu pensei Que ia ser bom Mas não era Eu vou falar Pro cara Não vou pagar Pô Tá ruimzão Não vou pagar não Não Tipo assim Eu acho Que a gente É muito prudente Assim Eu e ela Mas de vez em quando A gente quer ir Fazer uma porra Diferente Entendeu Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda a palavra De Deus É porque eu entendo Dessa frase Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda a palavra De Deus É nem só de hambúrguer Podrão Entendeu Pão do hambúrguer Podrão Mas de toda a palavra De Deus Todos os outros tipos De hambúrgueres E comidas É isso que eu entendo Não é isso que quer dizer não Tem que perguntar Lá pro Nando Moura A Bíblia do Velber É isso mesmo né Tem a ver com pão de hambúrguer Outback é o restaurante mais chique que fui Cara eu gosto muito do Outback Cara De comer Na comer aquele ceboluz Pô Uma coisa que eu fico bolado No No Outback É que caralho Eu vou com o toadão Eu não tenho coragem De pedir bebida No Outback Tipo assim Quanto é que é Quanto é que é a latinha 15 reais E quanto é que é o refill 12 reais Só que eu não consigo Beber um copo daquele inteiro De refrigerante De nada Na verdade Aí eu falo assim Caralho Não vou comprar Não vou comprar Não vou comprar Pô aí eu acho muito escroto Essa porra Tipo assim Ah quanto é que é o refill 12 reais Aí eu falo assim Porra Vou beber no copo Da minha namorada mesmo Cara não Não pode não Por que não pode Uma outra porra Que eu fico puta Tipo assim Tu vai no rodízio Aí você tem que pagar Dois rodízio Tipo assim Tem lugares que é Rodízio e Alacar Aí uma vez Eu fui no rodízio Aqui A minha O meu cunhado Pegou o rodízio Foi eu Minha irmã E o meu cunhado E aí o toadão E o bolho Aí o meu cunhado Pegou o rodízio Aí a gente não sabia Aí de vez em quando Aí vinha o negócio Do meu cunhado Vinha tanto de parada Ele pegava lá Aí tipo Vou provar essa porra aqui Pegar um pra provar Aí depois Quando chegou a conta O cara Não Ó Nós vimos pela câmera Que vocês estavam comendo O O negócio dele também Então todo mundo Vai pagar o rodízio Aí o cara Não porque não pode Eu falei Não pode ao caralho Cara Bora botar essa porra Certo aí A gente comprovou A porra aqui Não foge Aí ele foi lá E mudou mesmo O cara queria cobrar Rodízio pra todo mundo Rodízio caro pra caralho Ainda tem assim O restaurante aqui no Rio Rodízio japonês Você tem que pedir Aí você pede a quantidade Se você não comer tudo Você paga mais Tipo assim Se você pediu lá 5 hot Você comeu 4 O cara vem lá Hum Comeu só 4 Faltou umzinho Aí quer dizer Tu pede uma porra lá Que é um golpe de karatê Eu falo Caralho Não sei o que é merda Essa aqui Pra mim Isso aqui é um golpe de karatê Aí você não come A porra Porque é ruim pra caralho E tem que pagar mais Não Eu entendo Eu entendo Que tipo assim Vai uma pessoa só A pessoa pede O rodízio E todo mundo Que tá em volta Não pede nada E fica comendo O rodízio do cara Beleza Mas a gente pediu A nossa parada Eu pedi a minha parada A minha irmã Pediu a parada dela A O toadão pediu A gente comeu As nossas coisas Entendeu Só que quando chegava Uma coisa diferente Estranha Que só o meu cunhado Conhecia A gente Ah deixa eu provar Essa porra aqui Qual é o problema E outra porra Que eu vou parar De pagar 10% de garçom Tipo assim É porque geralmente O garçom atende bem Mas é um roubo isso É um roubo Então não precisa Me servir não Eu vou lá no balcão Lá e pego Só chamar Precisa me servir É cara É tanta malandragem 10% a mais 10% 10% é muita coisa Cara 10% no jantar De 400 reais Junta mó galera O cara bebe pra caralho Conversa pra caralho A noite inteira Lá A mesa dá 3 mil 4 mil O garçom pega 400 conto Cara Aí tem briga Rola porrada O cara fala Que tava atendendo A mesa tal A mesa tal É minha O caralho Rola porrada Do garçom Os caras se esfaqueiam O garçom tá levando Mais do que o dono Do lugar Se der mole Estacionamento é caro pra caralho Tu vai no shopping Hoje em dia Aqui no Rio de Janeiro Você não paga Menos de 20 reais Estacionamento 20 reais Estacionamento Você vai gastar Pelo menos uns Se for comer no McDonald's Uns quase 100 reais Você vai no cinema Mais Mais 50 e poucos reais Se for comer um M&M No cinema Mais Mais 30 reais Essa porra Você vai dar uma saída 250 reais Mais a gasolina do carro Que é caralho 6,50 Graças ao bolsomito Por isso eu prefiro Andar de moto É Mas moto aqui no Rio de Janeiro É perigoso Cara Eu não gosto de moto não Chove Tô ficando Tu molha Eu acho que a moto Ela tinha que ser fechada Tipo um Um cyberpunk É No final das contas 380 reais Na Residente Sai barato É porque o nosso dinheiro Tá muito desvalorizado Mesmo Cara Você Conseguir sair Pra se divertir Hoje em dia Cara É uma foda É pra poucos Cara Porque se o cara Ganha 2 mil reais Vamos supor assim O cara ganha 2 mil reais Acredito que seja Um salário médio Pra você sair Todo final de semana Não dá Você tem que sair Um final de semana Você tem que ganhar 2 mil reais E sua mulher Ganhar 2 Aí beleza Dá pra você sair Um final de semana Tranquilo Mas eu não sei se você consegue sustentar uma casa não Você ganhando 2 mil E tua mulher ganhando 2 mil 2 mil o cara não sai Não sai Pra você ter uma ideia Pra você ter uma ideia Eu ganhava 2 mil Eu ganhava 2 mil e 200 reais Na verdade Em 2006 Filho Até hoje tem gente que ganha isso É cara É foda É foda É foda É foda É foda Eu tava conversando Eu tava conversando com uma colega minha De engenheiro Ganhava 3 mil E veio a pandemia Ele foi mandado embora Meteu uma bike Tá ganhando 4 mil Entregando o iFood Tá ganhando mais do que com o engenheiro Tá ganhando mais do que com o engenheiro